Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim Tudo que importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade revelou, só encontro em Ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim